Olá queridos e muito bem vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho aqui a Mini Noise Putty, nesse potinho pequeno, e a Putty with Glitter. E hoje eu vou fazer um comparativo pra vocês, mostrar quais as diferenças. As duas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É uma pecinha de oito lados iguais, e parece que vem a mesma quantidade. Elas são bem semelhantes, a diferença é que a com glitter, a gente vê aqui os pedacinhos de glitter, óbvio. E além dessas cores aqui, que vieram, eu fiz algumas misturas também. E nessas misturas, aí ficaram as cores que existem aqui, olha só. Por exemplo, essa daqui, eu misturei o azul, essa aqui o pink e o amarelo. E essa aqui, o pink e o azul. E aí formaram essas cores aqui, que são praticamente as outras cores que tem aqui nesse glitter putty. E vamos ver então aqui, o azul tá assim, pouco, porque eu já utilizei e misturei. Mas olha só, são bem parecidos, a diferença é que esse tem o glitter, são a mesma cor, né? Praticamente. Não tem muita diferença. Vamos ver o rosa. É, o rosa desse aqui é um pouco mais escuro, esse é mais claro, olha só o que eu utilizei, esse pink. O amarelo, também, olha só, esse aqui é mais escuro, menos transparente, esse aqui já dá pra ver mais através dele. Opa! O verde tá bem semelhante, né? Olha só, as cores são praticamente iguais, a não ser pelo glitter mesmo que tem. Essas outras cores aqui foram as cores que eu criei. Esse aqui é o ruxo, o violeta. Esse aqui tá mais pro vermelho, né? Não sei, mais pro azul. O laranja. É, o laranja que eu fiz ficou um pouco mais escuro. Também um pouco mais pra cor vermelha. E esse aqui mais pro amarelo. E esse outro azul que eu criei aqui não tem muito pra comparar. Foi uma cor nova. Bom, mas achei bem semelhante, bem iguais as massinhas. Vamos testar, então, agora se elas são iguais na hora de mexer. Vamos começar com o verde. É, as duas são moles. Fáceis de apertar. Bem gelatinosas. Essa estica bem, é bem maleável, olha só. E bem transparente também. Parece uma gelatina mesmo, olha. Essa outra já não é tão flexível, ó. Também é bem transparente. Quase sumindo o verde dela, né? Ah não, ela é maleável sim. Eu que não cortei direito, olha só. Que eu que não estiquei direito. E depois, é fácil juntar os pedaços também, ó. Também corta. Como aquela outra que eu cortei ali agora há pouco. Então, ó. São iguais. E vamos ver se elas pulam na mesa. Pulam igual também, né? Não dá nem pra dizer que uma pula mais com a outra. Elas são muito, muito parecidas, muito iguais. Não consegui ver a diferença, a não ser pelo glitter mesmo. Mas parecem a mesma massinha. E vocês, o que vocês acham? São muito semelhantes ou não? Acho que a única diferença mesmo é o glitter. Olha, até parado na mesa, assim, ó. As duas são, tem o mesmo tipo de viscosidade. E elas começam a se deformar sozinhas. Então, essa da direita é a Putty with Glitter. E a outra, a Noisy Putty. Vem nesses pequenos potinhos, mini doses. Se vocês gostaram dessas massinhas, desse comparativo que a gente fez. Escrevam pra mim nos comentários. E escrevam pra mim qual diferença vocês notaram. Porque eu achei bem semelhante. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha, o seu curtir. E até o próximo vídeo do canal de brinquedos. Tchau! 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 Tchau!